É rapaziada, o lançamento de Valorant Mobile foi aprovado na China e isso é algo muito bom Sem muito tempo, sem novidade de Valorant Mobile, sem nenhum tipo de vazamento de Valorant Mobile Mas vamos entender um pouco do contexto sobre se a aprovação de lançamento de Valorant Mobile lá na China, tá rapaziada? Bom, vou estar explicando pra vocês mais ou menos o que acontece Na China, mano, todos os jogos passam por uma análise bem rigorosa antes de ser aprovado pro lançamento, tá? Então, uma das maiores diferenças que você vai ver com muita frequência entre a versão chinesa e a global é, por exemplo, o sangue verde, tá? É crucial esclarecer que a aprovação do Valorant Mobile na China não significa um lançamento imediato A Riot agora tem permissão pra lançar o jogo no país quando ela decidir Mas isso não implica que o lançamento acontecerá de imediato No entanto, rapaziada, essa aprovação abre diversas possibilidades pra nós do ocidente Se a Riot Aptar querer lançar o jogo mundialmente, agora tem permissão necessária pra fazer isso Já que o Valorant Mobile passou por todas as análises exigidas pelo governo E um passado um tempos atrás, conhecida pela comunidade Vazou que um possível anúncio durante o verão do Esmifério Norte Rumores sugerem que o primeiro trailer e blog post do Valorant Mobile pode ser revelado nessa época Considerando que grandes anúncios de jogos são comuns nesse período Como eventos importantes como a Summer Game Fest chegando É possível a Riot decidir compartilhar mais detalhes sobre o Valorant Mobile durante essas ocasiões Potencialmente abrir um pré-registro para que os interessados se envolvam com o jogo antes do lançamento oficial Por exemplo, beta oficial, uma data de uma beta oficial, quando vai acontecer uma beta Ou qualquer outra coisa Mas é bom deixar bem detalhado, esclarecido Que também não pode acontecer nada Que é algo que a gente não quer, tá ligado? Provavelmente eles vão falar alguma coisa sobre o Valorant Mobile Porque é algo que a gente tá mais esperando No entanto, podemos esperar que a Riot execute uma estratégia de marketing global para o jogo Aproveitando essa oportunidade E é bom esclarecer para vocês aqui que a Riot não vai lançar o jogo do nada, tá? Eles vão fazer um marketing, vão fazer um anúncio Podem deixar o jogo super engajado, deixar o jogo lá em cima Com muita expectativa, tá ligado? Mas como eu falei Não é bom botar muita expectativa no jogo Porque a gente não sabe como vai sair Por exemplo, Warzone Mobile foi um desastre, tá ligado? Foi um flop zone total, tá ligado? Então, mano A Riot vai lançar um anúncio Vai lançar um marketzão Uma data de lançamento Possivelmente, né? Vai lançar uma data de lançamento Para deixar todo mundo engajado, ansioso Para o jogo sair, tá ligado? Então, mano, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Tamo junto, é nóis Falou e fui! Deixa o like, hein?